Salve, 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 salve! Mais um encontro do nosso querido programa Hip Hop TV. Estamos na arena do Hip Hop, a arena que traz todo o Hip Hop, a história do Hip Hop, quanto o Hip Hop presente na TV. Muito bom, tu viu? A gente tá aí, ó, posturado com a camiseta do Hip Hop TV. Até vou dar um giro aqui, ó. Hip Hop TV é uma camiseta produzida com o G, parceria. Depois você tem que me dar um salve aí do nome do cara que fez a serigrafia, né? É importante, né? É da hora. Fortalecer, nos fortaleceu aí no programa. E é importante, galera, artistas independentes, produtores independentes que produzem, né? As suas próprias roupas, suas próprias peças. E vamos então já começar o nosso programa de uma maneira bem periférica. Daquele jeitão. Contundente. E a gente tá falando de arte de rua. E a galera que é da literatura, que escreve, que produz seus livros de forma emergente. A gente tem discutido muito isso, né? Independente de nós não somos, todo mundo trabalha em rede. Mas somos artistas emergentes. E o DKG aqui tem várias dicas aí de livro. Pode mostrar pra galera. Eu trouxe uma dica de literatura pra todo mundo. Eu acho que todo mundo do Rio Grande do Sul merece. Todo o Brasil deve conhecer. Jovem Preto Rei. O nome do livro é Amor Preto Cura. É a segunda publicação desse mano. E é um livro incrível, tá ligado? Então conheçam o Jovem Preto Rei, Amor Preto Cura. Muito bom, muito bom. Nossa dica de leitura. Visitem as bibliotecas comunitárias da sua região. Fortaleçam. Ai, tem um livro que eu já usei lá no meu curso, na minha graduação. Tem um livro que eu comprei, já li, doa pra biblioteca. Ah, não tem uma biblioteca na minha quebrada. Aí tá uma oportunidade de construir uma biblioteca na tua quebrada, né? E se tu já escreveu um livro, bora colar aí no Hip Hop TV, apresentar o teu trabalho, apresentar a tua arte aí junto conosco. A gente tem um espaço bem bacana pra galera da poesia, pra galera da literatura. E é desse jeito. Linda, né? Nosso programa tá cada vez melhor. A gente tá muito feliz enquanto a equipe está avançando. Já vai fazer quase um ano aí de atividade. E um quadro que vem nos conquistando aí, conquistando nosso coraçãozinho, né? Desses 51 anos de Hip Hop do Chui a Nova York. Vou chamar agora de Jay Convida. Mais um programa Hip Hop TV, mais um quadro de Jay Convida. E dessa vez com o meu irmão, DJ de longa caminhada, DJ clássico aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul afora, DJ Luca. E começando a nossa entrevista, eu queria que tu falasse um pouco pra nós, assim, quando nasceu, quando começou o teu trabalho como DJ? Começou em 83, né? Lá na Vila Jardim. Intermédio de um tio meu, que foi uma pessoa que sempre me orientou, assim, passou as informações, né? Uma pessoa que tinha bastante disco, assim. E dali, a gente conquistou um espaço na escola, que tinha uma rádio, fazendo uns intervalos, né? E a gente ia levar o material pra poder tocar na escola, né? E foi as coisas que foram acontecendo. A gente começou a fazer as festinhas de garagem. Depois veio o Dependentes também, né? E a gente começou a tocar em várias festas. E assim foi indo. Como vocês puderam ver, DJ Luca, né? Tem muita história pra contar aí, muitos anos, trabalhando com o rap, com o hip-hop. Com a questão do charme também, né? Que é um outro estilo, um outro segmento musical que a gente tem no Rio Grande do Sul, Brasil, né? No mundo afora. Por falar em nascimento, Luca, né? Nasceu, cresceu e tá aí há 11 anos. Eu queria que tu falasse pra nós aí sobre a tua festa, a Groove Chique. Sei que agora, final do ano, tem uma festa, né? Muito da hora que vai acontecer. Eu queria que tu falasse pra nós aí como é que é o teu projeto. A festa Groove Chique começou na Vila Jardim, né? Como todos os projetos que a gente fez, começou da Vila Jardim pra fora, né? A população ali, como eu fiz vários eventos desde moleque, o pessoal começou a instigar. Perguntando quando eu ia fazer algum evento dentro do bairro, né? E aí a gente conversou com o dono de um restaurante, que era um amigo meu, né? De infância. Pra fazer esse projeto, né? E aí ele gostou da ideia de fazer um evento de black music, hip hop, num domingo de tarde, pra levar a família, né? Um lance de lazer. E a festa começou a crescer depois daí, né? Em 2014, a gente fez uma festa grande no Partelão Tênis Clube, que a gente levou alguns ínculos do hip hop, como o Albu, o Novamentes, né? Um amigo meu lá do Charme, lá de Pelotas. E aí o dono da casa Vila Rica, que era o Xandainas Antiga, veio conversar com a gente pra fazer um projeto de uma festa uma vez por ano. E aí ele gostou da festa, né? E aí a gente deu continuidade fazendo três festas por ano, né? Até hoje. Foi uma parceria de 11 anos, né? Como vocês puderam ver, como eu falei, né? Festa Groovy Chique, uma festa clássica também na cidade, uma festa de charme, certo? Já tá aí há 11 anos. Final do ano agora tem a festa, logo a gente vai estar divulgando também aqui no programa o dia e a data, o local, pra quem quiser curtir aí, quem quiser levar a família. E agora, Luca, vamos fazer aquela performance, mostrar um pouco pra galera aí como é o teu trampo como DJ, certo? E aí 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 Tchau. Como vocês puderam ver, esse foi o DJ Luca, nosso convidado, certo? Te agradecer novamente, Luca, por estar presente aí conosco. Eu gostaria de agradecer o espaço aí. Obrigado a todos da equipe. DJ Ita, mil anos, né? Obrigadão de coração, hein? Obrigado. E é isso. Vou passar a bola agora para a nossa dupla de apresentadores, Negra Jack e DKG. Dale! Máximo respeito desde 83, fazendo arte, fazendo cultura, DJ Luca da Groove. Aí, DJ Ita, deixa eu te dar um papo, mano. Tá uniformizado, né? Eu nunca tive um uniforme de empresa tão bonito que nem esse, irmão. Coisa linda, coisa linda. E tô muito feliz de estar aí, ó. Hip Hop TV, o uniforme de empresa mais bonita do mundo. E quem fez pra nós esse uniforme, Jack, foi o Dick, que além de ser humano que faz camiseta, tem um trabalho com serigrafia, apoia geral aí que faz grafite, que faz adesivo de grafite. Então é sobre isso. Muito bom, fortalecendo aí o artista e o produtor independente. A gente vai pro intervalinho e volta já com mais Hip Hop TV. Estamos de volta com o nosso querido Hip Hop TV. Pra ti que tá aí em casa, né, DKG? Como é que faz pra participar do programa? Tem um link na bio do Instagram, do perfil lá, né, no Instagram, arroba Hip Hop TV. Tem lá um linkzinho na bio e tu pode te escrever pra vir aqui na Arena do Hip Hop e mostrar qualquer trabalho da cultura de rua que tu desenvolver. Isso aí, muito bom. A gente te espera. Principalmente a mulherada aí, a galera LGBTQIAP+. A gente tá esperando vocês. Essa Arena é uma Arena extremamente acolhedora, né? E tá aí de portas abertas pra te receber. Mas é, Grajac, e a minha mana lá que já lançou, já colou aqui no programa aqui com nós aqui, mas agora ela tá lançando um trabalho novo. É bem-vinda no nosso programa, mesmo que tu já tenha vindo aqui, né? Nosso programa já vai fazer um ano, né? Então, as figurinhas podem repetir sim, tá tudo tranquilo. Tá lançando, vai fazer um evento, vai fazer uma festa. Pode divulgar no nosso programa também. É isso aí, rapaziada. Então, todo mundo convocado a se inscrever lá no link da bio que tá no programa, no perfil do programa e colar aí na Grande Arena, que é o Hip Hop TV. Então, vambora saber o melhor, o melhor do melhor dos rolês que acontece no Rio Grande do Sul com Qual é a Boa Rita? Qual é a Boa Rita? Oi, Jaque. Oi, DKG. Oi, gente. Rita Santos aqui e vamos de agenda cultural, então segue o ritmo. Vai rolar hoje o baile da VGP com várias atrações, Mica, Conexão Catrina, DJ LP e muito mais no Bar do Nando a partir das 10 horas. Então, bora colar que vai estar maravilhoso. E vamos ali rapidinho pra região metropolitana, que vai rolar o segundo quintal cultural, que vai ter Gilson's Terminal 470. É isso. Ali em Alvorada, no quintal do Bira. Então, bora colar que vai ser a partir das 3 horas da tarde. E voltando pra Porto Alegre, vai rolar o ensaio da Feijuca, que assim, tá voltando com tudo, com virou zoeira e muito mais. A partir das 23 horas na Urbi Stage. Então, nesse sabadão vai estar incrível. E no domingo vai rolar Rap na Rua. Especial Restinga, lá no Secores. A partir das 2 horas, com diversas atrações. Alvo cultural que apoia esse rolê. Então, assim, bora colar que vai estar incrível. E o G Powers vem com tudo, na terceira edição do Sul Charme, lá no Bar Opinião, a partir das 6 horas da tarde. Então, nesse domingão, bora colar que vai estar muito bom. E pra fechar com chave de ouro, o projeto Bons Tempos. Pra quem curte músicas dos anos 70, 80, 90, lá na quadra da Praiana. A partir das 6 horas vai estar assim, ó, maravilhoso. Então, bora colar lá. Então, pra você que quer mais dicas de rolês, sigam as páginas. Qual é a Boa Rita e Hip Hop TV. E é com vocês, Jack e DKG. Muito obrigada, mano. Isso aí, né, DKG? Sabe, que é a pergunta que fica? Como que o DJ Ita vai estar em tantos eventos nesse final de semana? Ah, ele tem uma agenda bem organizada, né, Ita? Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, falando em DJ Ita, DJ Ita é um dos nossos parceiros desse grande projeto aí. Com a gente tem a honra de participar. Que é o Congresso Popular de Educação para a Cidadania. E a gente convida vocês. Vai ser no dia 12, 13 e 14 de setembro, em Porto Alegre. É só seguir aí o Instagram do Congresso, Congresso Popular Educação. E vai estar sabendo mais informações, né? Pra trazer a tua ONG, trazer o teu coletivo, a tua organização, tua associação, pra participar do Congresso. Tudo na faixa. Alimentação na faixa, transporte na faixa, pra estar celebrando a cidadania na cidade. É isso? Não existe um projeto mais bonito de educação popular do que esse no Brasil já, que eu tenho certeza, sabia? Bora! Tá ali, e é isso aí, rapaziada. Eu sou seu amigo DKG de Quilograma. E eu tenho uma parada muito legal pra falar pra vocês. Sabe quem é que vem tocar com nós aí, DJ Ita? Quem DKG? Quem tá aí? DJ Ita, quem vai fazer um som pra nós hoje é a primeira campeã da Batalha do Mercado. A presidente da Nação Hip Hop Brasil e a primeira secretária de Hip Hop, eu acho, do planeta Terra. Eu queria que todo mundo se ligasse e solta o som aí, DJ Ita, que nós vamos escutar hoje, Negra Jaque, no Hip Hop Tempo. Então, saudação pra quem tá assistindo aí no Rio Grande do Sul e no mundo afora. Nosso programa também aparece, né? Pelo site aí, na internet, pra todo mundo que tá assistindo. Vamos de som, vamos de rap. Vamos! Hoje quer saber de nada Tá na rua, na avenida, na calçada Hoje quer saber de nada Ela é dona do rolê da madrugada Hoje quer saber de nada Tá na rua, na avenida, na calçada Hoje quer saber de nada Ela é dona do rolê da madrugada Quem tá na rua, quem vigia, não dorme De mão em mão, nossa raiz é bem forte Até virar nos poesia com a morte Vamos vivendo com amor e com a sorte Diz que é vitimizo, sim, sabe O que é bom pra mim é ver os nazis lá Que manda até o fim Não vim pra passar plano Retomada é o plano Na nossa semente, 24 é o ano Sigo o meu rolê, vou existindo A nossa esperança que dá medo, eu vou seguindo Não quero entender, também não quero saber O que é que tem em nós que incomoda você Fala pro caos que tá pronta Logra pra rua e se monta Nossa insistência é desacato, é afronta É afronta, é afronta, é afronta Hoje quer saber de nada Tá na rua, na avenida, na calçada Hoje quer saber de nada Ela é dona do rolê da madrugada Hoje quer saber de nada Tá na rua, na avenida, na calçada Hoje quer saber de nada Ela é dona do rolê da madrugada Pensa o que digam que é pra não existir O que nos resta aqui é resistir Fechar os olhos e deixar fluir Nosso lugar não vão sair daqui, não Quantas ficaram nesse chão de concreto E já nascemos com um plano secreto Partos feridas em um ventre aberto Sempre tivemos um destino incerto Chama as bandes lá do Morro e da Serra Nosso as gurias que a rua é só delas Já nos disseram, dá meu copo e já era Vamos pro mundo que o mundo te espera Plum, 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 plum Plum, plum, plum É daí que vem É isso aí, rapaziada Eu sou seu amigo da gente Tô muito feliz De estar escutando a Negra Jaque Ela que já tocou nos maiores festivais De hip hop do Brasil Negra Jaque É uma honra poder estar do teu lado Conhecer teu trabalho Todo mundo admira demais o teu trabalho E tu vem aí abrindo portas Pra todo mundo aí, né Já estamos com 40 programas Hip Hop TV Muito bom, muito bom Que tu abriu aí Espaço pra todo mundo E é a primeira vez que tu tá cantando no programa É a primeira vez Então seja bem-vinda agora A arena do Hip Hop TV cantando Né não, Didier Ita Jaque, tu desenvolve um trabalho muito importante Um trabalho muito bacana Eu vou colar aqui mais do ladinho aqui Que é pra nós pegar o Didier Ita Isso aí, isso aí Vou chegar mais do ladinho aqui Tu desenvolve um trabalho super importante aí Então, hoje eu queria que tu falasse um pouco Do teu corre aí Pra galera que tá no interior Pra galera que tá nos assistindo lá do outro lado da telinha Pra galera te conhecer um pouco mais Então tá, pessoal Sou Negra Jaque Eu sou produtora cultural Sou artista Desde lá de 2006 Trabalhando muito com a função da palavra Então o Hip Hop, ele chega pra mim Pela função da palavra Com o meu primeiro grupo Pesadelo do Sistema O Pesadelo, ele encerra Sua ciclo, né Em 2013 eu começo Carreira Solo E aí nasce a Negra Jaque No ano de 2013 No caso, tu tá dizendo que encerra o Pesadelo E começa o sonho Negra Jaque É isso, né Começa o sonho Negra Jaque Exatamente E muito assim nas batalhas de rua, né Batalhas de rima que era o lugar onde todo mundo se encontrava Pra poder estar fazendo cultura Hip Hop na rua Eu participei de várias batalhas E uma delas eu ganhei Que foi a Batalha do Mercado, né Uma edição emblemática Onde eu ganhei como uma artista MC da Batalha de Sangue E a K. Alves ganhou a Batalha de Conhecimento Onde eu iniciei a criação e produção Lá na Sauna Explore Record Do meu primeiro disco Solo Nossa, é um prazer Hoje eu apresento a Batalha do Mercado Conheço a K. Alves Conheço a Negra Jaque E é sobre isso, né A gente também tá fazendo essas conexões Que importante, Jaque Tu é uma das pessoas Que é uma das percursoras Uma das MCs mais importantes Do cenário gaúcho E o DJ ainda tem uma pergunta Pra te fazer Bora, bora A galera tá ligada aí no teu corpo Então, Jaque Agora a gente tá do outro lado Agora a gente é o entrevistador Eu sei que tu fala muito de legado Eu sei que tu foi precursora De muitas coisas Eu queria que tu falasse pra nós Como tu tá vendo Que as coisas estão acontecendo E como tu imagina Que vai ser daqui pra frente Seja o Hip Hop TV Ou o Congresso Várias coisas que tu tá envolvida, né Como é que tu projeta Assim a cultura Hip Hop Pra daqui a um tempo A cultura Hip Hop A gente teve Conversando no final de semana, né E é interessante isso A gente teve uma geração E aí eu sou Muito feliz De ser contemporânea do Luca Uma pessoa que esteve aqui, né Ele conta que a trajetória dele É desde 83 Eles são o nosso pavimento, cara Alicerce Então Sem uma geração de artistas Que continua contemporâneo, né Sendo pavimento A gente nem ia conseguir construir Hoje a gente tá nos prédios, né A gente tá construindo os prédios Ocupando territórios E demarcando cada vez mais Territórios da cultura Hip Hop Em todas as escalas Seja na cultural Na cidadania No espaço da educação O legado que a gente tá deixando, né Pros territórios em geral Com as construções realmente físicas As casas de Hip Hop E os centros culturais Então Acredito que a geração Depois de mim Vai ser responsável Pela gestão desses espaços Eu tô tri-feliz e orgulhosa Nossa, que importante, Jack Primeira campeã Da Batalha do Mercado Uma das quatro divas Da literatura gaúcha Com o teu livro lançado Um livro Linhas de Cura Um livro super importante Pra literatura Tá rolando nas escolas Tá rolando na universidade Jack, como é que é Ser uma referência Que esse peso Eu peço pra todo mundo Que esse peso Não seja uma coisa pesada Que seja uma coisa leve Porque tu inspira Todo um movimento Não só as manas Não só as minas Não só as monas Mas todo o movimento Então fala pra nós aí Então Eu acho que é de uma responsabilidade Cada lugar que a gente consegue Abrir uma porta Todo projeto executado É uma possibilidade De quem vem Depois da gente Na continuidade De também poder fazer Aquilo que tem vontade Eu acho que é executar Seus próprios pensamentos As suas próprias criações Então Tudo que eu fiz Foram possibilidades De existência Pra outras pessoas Que às vezes Não se sentiam Se sentiam invisíveis Então Isso é De uma responsabilidade Muito grande A dona do poder Rapaziada Ela que inventou O cabelo crespo Na parada E daqui a dia então Jack Eu vou pedir pra tu mandar Mais um som E eu vou pedir A música que todo mundo Pede aí Pras menininhas Que encontraram nós Nas comunidades E pediram Negra Jack Cabelo Crespo Eu vou ficar ali atrás Com minha mano Didiita pra curtir essa Bora Então Projeto Cabelo Crespo É um projeto Em parceria com o narrador Canhanga Artista Rolano Meu querido Produtor De Deus que dança Vambora Cabelo Crespo Solte o seu Cabelo Crespo Cabelo Crespo Solte o seu Cabelo Crespo Cabelo Crespo Solte o seu Cabelo Crespo Cabelo Crespo Cabelo Crespo Solte o seu 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 Cabelo Crespo Mostra o seu Cabelo Crespo Dane-se quem não gostou Abana a cabeça Pra cima e pra baixo O orgulho de quem nos criou Dela se originou África se consagrou Beijo da humanidade Então por favor Respeite que eu sou Meu cabelo é nossa raiz Independente de qualquer país Meu cabelo é o cabelo mais rico Por sua natureza Me deixa feliz Quem disse pra toda essa gente racista Que nosso cabelo é ruim Meori Existe o respeito O mesmo que quis Também nasce assim Cabelo Crespo Solte o seu Cabelo Crespo Cabelo Crespo Solte o seu Cabelo Crespo Cabelo Crespo Abana a cabeça pro lado Olha pra quem te chamou Faz estilo o bagunçado Chame pra quem não chamou Solta todos os cacheados Volume que se volumou Pra cima e pra baixo Pro lado A beleza negra Que evidenciou Hidrata Mas pura beleza Que tá no couro cabeludo Se alguém perguntar O porquê Desnatural O cabelo diz tudo Os crespo Soutos no ar As madeixas Todas são minhas Porque seu cabelo é poder É poderosa É uma rainha Tira a mão Isso é daqui Meu cabelo não é moda Não aliso Não rasgo Não chapo Aceite assim Eu sei que incomoda Tira a mão Sai daqui Meu cabelo não é moda Não aliso Não rasgo Não chapo Aceite assim Eu sei que incomoda Tira a mão Sai daqui Meu cabelo não é moda Não aliso Não rasgo Não chapo Não chapo Aceite assim Eu sei que incomoda Tira a mão Sai daqui Meu cabelo não é moda Não aliso Não rasgo Não chapo Aceite assim Eu sei que incomoda Eu sei que incomoda Nena jáque Cabelo fresco Solte o seu Cabelo fresco Cabelo fresco Solte o seu Cabelo fresco Cabelo fresco Solte o seu Cabelo fresco Cabelo fresco Solteou Conexão ек Solte Crespo Salve salve a todos os Crespos do Rio Grande do Sul e do Brasil Se fortaleça na autoestima Na identidade Paz e bem pra todos vocês